Para você interessado em ingressar no mercado de trabalho, fique atento para as oportunidades do Pate de Cubatão. São 40 vagas de soldador, 20 de caldeireiro, 10 vagas de eletricista e 4 de pedreiro. Você, candidato, deve comparecer no Pate, que fica na rua Doutor Fernando Costa, 1096, na Vila Couto, e deverá levar seu currículo em mãos, atualizado, contendo o CPF, das 9 horas da manhã até o meio-dia.